Olá Deves, meu nome é Jacobi Moura e vocês estão na Fluteirando, maior canal de Fluteiro do Brasil. Eu fiz um vídeo passado aqui sobre como precificar um projeto. E veio uma pessoa e perguntou como que se faz, não para precificar o projeto, mas como que você faz para ganhar cliente para você começar a precificar. Tem pessoas que estão começando agora e estão procurando aí o seu primeiro cliente ou o seu primeiro emprego. Eu gosto muito de falar sobre um freelancer, porque é o que eu vivo desde 2013. E isso é bem bacana, sabe, passar para as pessoas como que faz esse procedimento para você conseguir o seu primeiro cliente. Existem algumas coisas que você precisa fazer. Para você ir por uma empresa, o projeto é um pouco semelhante, mas você vai precisar sempre de um network. É para isso que a gente tem a comunidade, sabe, a comunidade foi criada nesse propósito. Que a gente possa ter um network justamente para a gente conseguir trabalho, tanto no sentido do freelance, um projeto separado, quanto também no sentido de trabalhar em uma empresa. Tá, como foi que eu comecei a trabalhar assim? Eu comecei como suporte, né, isso faz muito tempo. Então eu trabalhava lá arrumando computadores, depois eu já fui para o desenvolvimento, trabalhar com PHP e Java. Então eu já tinha alguma coisa de conhecimento ali, né, e tinha trabalho na empresa. Eu vou tentar ver, me colocar na posição de quem nunca trabalhou em uma empresa hoje, beleza? O que eu faria com o que eu tenho hoje aqui? O que eu faria? Bom, primeiro, eu começaria populando a internet com meus trabalhos. Isso seja aqui na internet, com vídeos ensinando alguma coisa. Tem muita gente que conseguiu trabalho só com vídeos aí na internet, principalmente aqui com Flutter. E a outra também, ajudando a comunidade, as pessoas na comunidade. Por exemplo, você, ao ajudar uma pessoa na comunidade, no Telegram, no Facebook, ou qualquer outra comunidade, ou na Flutter. Você se coloca no patamar de especialista momentaneamente. Então, você acaba sendo visado. Se você ajuda também várias pessoas, quanto mais pessoas você ajuda, inclusive no começo aqui da Flutter. A gente fazia muito, até dava um hangout ali. Mano, entra no hangout aí e eu vou te ajudar aí e tal. E a pessoa compartilhava a tela e ajudava ali a pessoa. Esse é o ponto. Então, ajudar a pessoa, popular o trabalho no GitHub, no YouTube, isso aí é só pra tu fazer a tua autopropaganda, tá ligado? Por que que é autopropaganda? Porque depois, isso aí vai ficar, as pessoas vão acabar procurando, isso vai ficar pra sempre. E as pessoas que você ajudou, também vai ser como se fosse uma autopropaganda pra você. Porque se essa pessoa que você ajudou, ela entrar numa empresa e ela precisar de alguém pra trabalhar naquela empresa, adivinha quem ela vai chamar? Vai ser, basicamente, você. Então, pensa comigo. Você tá numa empresa. E essa empresa ali, ela te deu uma oportunidade. Você vai sentir aquele senso de ajudar uma outra pessoa também. E aí você vai lembrar daquele coleguinha que você ajudou, que, na verdade, você foi ajudado por ele no disco ou no Telegram da vida. E pronto, você oferece pra esse camarada. Tá vendo só? O nome disso é Network. Então, quanto mais pessoas você ajuda, mais você publica os seus trabalhos na internet, de graça, mais aquilo vai fazendo ali, aquilo vai fazendo o teu nome, mais você vai criando o Network. e quando você criar um nível de Network ali, de pessoas, empresas, corporações, você criar um nível de pessoas ali em volta da tua rede, vai ser impossível você viver sem ter um trabalho. Então, você não vai conseguir mais ter tempo. Você vai ter que começar a gerenciar o seu tempo. Então, a comunidade, ela tá aí pra isso. Pra que você tenha Network. Não é só pra você ajudar, ser ajudado, cara. Na realidade, ali, ah, tô com uma dúvida, vou lá na internet e entro na comunidade. Isso aí, muitas pessoas fazem isso. E é legal, inclusive, se ajudar, mas o pensamento é, vou ajudar as pessoas porque isso, eu tô plantando uma semente. Tô fazendo um investimento aqui. No futuro, isso pode me retornar de alguma forma. Como é que isso vai me retornar ali no futuro? Em forma de trabalhos ou em forma de um emprego ali especificamente, né? Se não, se não freelancer. Porque ser freelancer e trabalhar numa empresa são dois caminhos, assim, distintos, mas que no final eles se cruzam também. Porque a qualquer momento você pode sair de uma empresa e entrar no meio do freelancer e qualquer momento você pode sair do, é, da empresa que você tá, no caso do freelancer ali, dos seus freelancers e entrar numa empresa. Então, a dica de ouro do final desse vídeo aqui agora pra você é, esteja sempre atento no que tá acontecendo na comunidade. E esteja no meio. Ah, tá acontecendo treta. Esteja no meio. Ah, tô falando de provider. Esteja no meio. Ah, tá acontecendo tal coisa ali, turma. Esteja no meio dos hype. Esteja no centro das conversas e participe delas. Não importa se, ah, vão brigar na internet, brigue, não importa. O que você falar na internet, ou brigando, ou fazendo qualquer outra coisa, ali, isso vai fazer teu nome ser lembrado. Ah, o Jacob tá querendo que eu faça treta. Faz, pô. Tu tem que ter o teu nome lembrado. Então, a comunidade tá aí pra isso aí, não só flutuando, várias outras comunidades. Ajude as pessoas com o sentimento de que você vai ser ajudado também. Este é o princípio. Vai chegar o momento que você não vai mais ter nem tempo pra parar. Você vai ter que escolher os projetos que você vai ficar, ou, basicamente, você vai ter que bloquear o seu liquidinho, porque você não vai aguentar de tantas propostas que vai vir ali pro seu liquidinho. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Deixem aí embaixo outras dicas ali que eu possa ter me esquecido ali, ou que eu não sei. Vamos compartilhar juntos. E lembre-se aí, os links ali no Telegram, no Discord da Fluterano estão aí na internet. Entra no site, você consegue entrar lá também. E vamos juntos. Vamos ser referência juntos ali. Um ajudando o outro e depois, no final, também, quem foi ajudado vai ajudar de outras formas e assim a gente vai fazer essa grande comunidade e um imenso network. Um abraço.